Sim, sabes que já llevo um rato mirando-te Tengo que bailar contigo hoje Vi que tua mirada já estava amando-me Mostra-me o caminho que eu fui Tu, tu és a limã e eu sou o metal Me vou acercar e vou armar-me o plano Só conversar ou acelera o curso Já, já me está gostando mal de lo normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Isto tem que tomá-lo sem nenhum apuro Despacito, quero respirar o teu cuento despacito Deja que te digas coisas ao ouvido Para que te acuerdes e não estar comigo Despacito, quero desnudarte a besos despacito Firmar as paredes do teu laberinto E aceder teu corpo num manuscrito Passito a passito, suave, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quando tu me peças com essa destreza Eu quero esmalhar-se a cadeira e a cadeza Passito a passito, suave, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Esqueça belezas, rompe cabeças Mas para montar aqui tenho a peça Despacito, quero respirar o teu cuento despacito Deja que te digas coisas ao ouvido Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito, quero desnudarte a besos despacito Firmar as paredes do teu laberinto E aceder teu corpo num manuscrito Despacito Gente, é muito difícil cantar espanhol Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de... Oh my god Não se esqueçam de se jogar no joinha Se inscrever no canal Compartilhar pra galera E provavelmente na semana ou semana que vem Eu vou começar com os vídeos do meio da semana De vlog, desenho, essas coisas Pra ter mais conteúdo, né pessoal Que eu acho que um só por semana Acaba ficando pouco Não acaba movimentando tanto o canal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que minhas redes sociais É tudo Naka Teixeira Pode seguir lá Comenta a próxima música Qual você quer ver aqui no canal Qual a próxima música que você quer ver aqui no canal E é isso, né gente Um beijo Meu nome é Natália Teixeira E acabou